Recentemente, um trio de garotos de 10, 12 e 14 anos ficaram na casa dos avós e os pais colocaram o telefone, o número do telefone deles, porque não deixaram o celular e disseram que qualquer coisa vocês usam o telefone do vovô. Quando precisaram, olharam para o telefone, como é que usa isso aqui? Eles não sabiam. Inteligentes recorreram ao vizinho. É muito interessante você mostrar para as crianças como usa um aparelho de telefone antigo. Olho no olho, inclusive mostra para eles o fax, que é uma coisa que para nós ainda tem validade, na Itália usam muito, para que as crianças saibam que essa tecnologia recente, que acabou sendo obsoleta recentemente, existe. Porque a maioria, eu lhes digo, não sabem como funcionam coisas que nós usamos num passado muito recente. Vale a pena fazer isso até para explicar a história.